Tá passando o outro, dê capa, DT1 DT1, 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 DT1 DT1, DT1, DT1 Eee, eee Cê senta pro flex e foda e vadia Espirti a rainha da puta logia Fode na base e me foda pros crê De repente malha a banda pro flex na melodia Ela liga porque conta o placo de nota Liga pra nada só porque Duas vadia mamando o flex Girando o zip na sub Que não passa nada, que o trem atropela Tu paga de brabo, mas pro flex tu amarela Aga, trovão, cantando no baile Só tiro pro alto pros manos que foram Essa vadia que senta pra tropa Sabe que a gente não brinca em serviço Lacorte, germane, me deixa bonito Lacorte, jacaré, me deixa mal Ela senta pro flex molhando A pucina chata, vadia, safada Que anda de meiota, sem satisfar Pessoas bobotas, ela senta Rebola na caixão Sabe não, a do cotário, sou vulguerri jota Ela gostou que eu to bota, não anota Bota, safada que anda de meiota O pau no cu, melhor sair da pt Se o outro voltou no baile, bota no MD Vadia, safada, doida pra fuder Todo meu mano vivendo